Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos a notícia. Mulher se finge de morta para evitar pagar empréstimo. Quando as pessoas dizem que já viram de tudo, aparece outro fato surpreendente mostrando a capacidade do ser humano em fazer picaretagem. O golpe foi realizado por uma mulher, que é suspeita de fingir a própria morte para fugir do pagamento de um empréstimo feito por ela, no valor de 22 mil rupias, por volta de 1,4 mil reais. O fato ocorreu na Indonésia, no dia 11 de dezembro, quando a filha de Lisa Devi Pramita utilizou as redes sociais para comunicar o falecimento da mãe. A filha postou fotos do rosto da falecida nas redes sociais, em um suposto caixão, e outra imagem com a mulher em uma maca no hospital. Essa notícia surpreendeu os familiares, amigos e inclusive Maya, a mulher que emprestou o dinheiro para a suposta falecida. Lisa, a morta que não morreu, pegou o empréstimo e disse para Maya, que pagaria o valor em 20 de novembro. Entretanto, ela não cumpriu o acordo e pediu um prazo maior, para o dia 6 de dezembro, chegando nessa data, ela continuou sem quitar a dívida. Maya prestou condolências à família, e procurou saber onde seria realizado o velório, entretanto uma informação importante veio à tona, que o enterro seria realizado em outra província, o que despertou desconfiança de Maya. Ela resolveu analisar melhor as fotos publicadas pela filha da falsa morta, e descobriu um absurdo, que algumas imagens tinham sido retiradas de um programa televisivo. Diante dos fatos, a filha confessou que mentiu, com o objetivo de evitar que sua mãe pagasse o empréstimo. Descoberto o golpe, a polícia foi acionada, mas a golpista continua desaparecida. O Aqui tem notícia fica espantado com a criatividade do ser humano para fazer malandragem. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal. O Aqui tem notícia fica espantado com a criatividade do ser humano para fazer malandragem.